Fala meninas, tudo certinho? Por aí como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três customizações, três sugestões de conserto para as peças que a gente não usa mais. No caso, são três blusas, sendo que uma dela estava com um probleminha ali de mancha e as outras duas não estavam exatamente com nenhum defeito, mas também não estavam em uso. Então a gente vai dar uma customizada para otimizá-las no nosso guarda-roupa. Para quem está chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carol, Nina Martins. E eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá passo a passo. Bom, aqui está minha primeira blusa. Ela está com um probleminha aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar, acho que sim, né? Ela está com várias manchinhas. Então eu vou começar, ó, por essa costura aqui do barrado, você pode cortar ou desmanchar. Eu optei por desmanchar mesmo, né? Desmanchei toda a costura da Overlock. E aí agora com ela solta, eu venho aqui com a tesoura e corto exatamente nessa altura dessa mancha aqui. E aí eu posiciono, reposiciono o barrado. Eu viro desse jeitinho aqui, né? Que é para costurar o lado direito com o direito. E aí é só recosturar, reposicionando direitinho. O problema da mancha no barrado resolvido, agora eu vou vir, eu venho agora para essa aqui do punho. Essa aqui eu não vou cortar, eu não vou nem tirar o excesso. Eu vou dobrar. Você dobra bem direitinho, desse jeito aqui, ó. Até mais ou menos a altura do que você precisa esconder. Você precisa remover. Tem que arrumar bem direitinho, tá? Para não ficar torto, nem ficar muito franzido, nem dar nenhum probleminha. Então, você ajeita direitinho, olha aqui a mancha, né? Dobrada, a parte de dentro também tem uma outra mancha. E aí eu venho e costuro bem rente a costura ali do punho mesmo. Tanto de um lado como do outro. Apesar do outro lado meu não ter mancha, você precisa costurar igual para elas não ficarem uma maior que a outra. E olha só como é que ficou, bem discreto, bem delicado e bem perto da costura. Ó, aquilo que eu falei, eu não tirei o excesso, eu deixei ali como um reforço por não incomodar. Mas se ficar muito tecido na sua, dependendo do tecido, você pode cortar sim esse excesso. Próxima blusa é essa camiseta aqui, clarinha. Ela tem uma malha gostosa até, mas ela tá meio surradinha na parte do corpo, assim na frente. Então, eu vou pegar minha caneta para tecido posca. Ela é nessa cor meio bronze, ela não é caneta para tecido, tá? Ela é caneta permanente, que serve também para tecido. E aí eu vou desenhar na minha camiseta branca como se fosse um corset por dentro. Como se fosse um cropped, na verdade. Por dentro não, por fora ali, né? E aí eu risco, faço o desenho certinho, imitando um cropped por cima da blusa. Faço todo o contorno. Depois aqui embaixo, para limitar o comprimento. Em vez de fazer reto, adivinha só. Eu vou desenhar, vou simular um barrado em nuvem. Vocês sabem que eu amo esse acabamento. Eu amo esse, enfim, esse jeitinho de barrado. E vou aproveitar e fazer ele na caneta também. Cropped desenhado, você tanto pode preencher ele todo, se você tiver bastante caneta e bastante... ou tinta, se você preferir. Ou você pode fazer que nem eu, e só preencher de outras formas. Eu preenchi fazendo pontinhos nele todo. Ficou desse jeito aqui, olha que bacana. E no corpo dá um efeito super bacana. Próxima é muito simples também. Ela é uma blusinha mais batinha, né? Só que em mim ela fica muito larga lá embaixo, muito comprida. Então, eu vou resolver a questão do comprimento, deixando mais justinha. Vou dobrar no meio da frente ali. E lá, lá por trás, eu venho cortando lá por trás, mais ou menos três dedos. Aí, a partir da lateral, eu já venho descendo. E na frente ele vai acabar aqui na pontinha, no meio na ponta. E aí, eu corto. E aqui no centro, eu marco ali mais ou menos uns doze dedos e corto também desse jeito aqui. Cortei ali, agora eu corto aquela primeira marcação que eu fiz. Daí, aqui agora eu vou fazer aquela bainha de lenço, que eu já mostrei aqui no canal algumas vezes pra vocês. Aquela bainha bem delicadinha. E tá prontinho desse jeito aqui. Agora é só você usar amarrado e tá prontinho. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto